Boa tarde pessoal, hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer um pãozinho doce recheado com doce de leite, enroladinho assim com doce de leite, tá? Eu vou mostrar todos os ingredientes e no final do vídeo eu coloco a descrição certinho de quantidades, tá bom? Bom, agora vamos ver os ingredientes. Eu vou usar farinha, água, sal, manteiga, açúcar, ovos e fermento. Primeiro eu vou então misturar os secos, a massa. Então foi açúcar, fermento e sal. Deixar a massa dar agora uma misturada boa, ela vai dar uma aerada e aí eu vou começar agora, depois eu continuo adicionando os líquidos, que é o primeiro os ovos, depois a água. Minha dica é não usar água totalmente no início, esperar ver se a massa vai precisar de hidratação. Se você sentir que a massa tá bastante fina, você pode adicionar toda a água. Não fina, se a massa tiver toda grossa, né, assim, seca demais. Se você achar que a massa tá muito mole, então, assim, evita de usar toda a água. Isso vai depender também da farinha que você usa. Eu tô usando aqui hoje uma... a rosa branca. Então agora, já misturou aqui a farinha no sal e no fermento, vou adicionar os ovos. Vou misturar um pouco. Agora já vou começar a adicionar a água. Deixei um pouquinho agora pra gente adicionar mais pra fim. A gente tem que lembrar também que boa parte da massa tem manteiga. Então, pode ficar um pouco seca, mas depois que a água, a manteiga estiver absorvida, ela já vai dar uma bastante hidratada na textura da massa. Bom, dá pra ver que a massa tá bem seca, então eu vou virar o restante da água. Deixa eu bater ela bem. Tô batendo ela na velocidade um pouco mais fraca, pra não forçar muito a batedeira. Agora que ela ainda tá um pouco seca a massa, mas eu vou esperar pra adicionar a manteiga toda. Se no final eu sentir que ainda tá um pouco... não ficou totalmente macia, aí a gente pode adicionar um pouquinho mais de água e bater de novo. Então agora eu vou aos poucos adicionando a manteiga. A gente tem que fazer um pouco mais de água e bateria. De vez em quando você para um pouco a batedeira e a ajusta, porque ela vai grudando as laterais. Olha, a textura da massa já deu uma mudada bastante, mas ainda precisa desenvolver bem. Olha, a textura da massa já deu. Olha, a textura da massa já deu. Bom, já tem uns 4 minutos e meio que a massa está batendo. Agora eu vou parar, vou deixar ela na geladeira para firmar pelo menos uns 30, 40 minutos, porque como ela sai bastante quente aqui da maceira, ela precisa ir para a geladeira para firmar. Aí vai ficar mais fácil da gente modelar ela, tá? Bom, a massa já ficou uns 40 minutos na geladeira. Eu já porcionei ela em... Aqui deu 9 porções de 85 gramas, mais ou menos. E aí eu vou abrir ela meio retangular. Usa um... Pode passar um pouquinho de farinha, porque a massa ela gruda um pouco. Então, tenta abrir ela mais retangular possível. Tchau. 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 Bom, ela deve ter uns, sei lá, uns 20, 25 centímetros, mais ou menos. Não precisa ser totalmente perfeita, não. Acho que dá para ver, né? E aí o que eu vou fazer. Eu coloquei um doce de leite que eu comprei. Ele estava na geladeira, então ele está um pouco mais firme. Você vai colocar na lateral. Usa um saco de confeitar, que ele vai ficar mais fácil de colocar na massa. E aí você vai apertando. Bom, feito isso, com cuidado você vai cobrir essa massa, ó. Bom, feito isso, agora a gente vai colocar por baixo e vai fazer um pequeno caracol. E essa perninha, você vai virar para baixo, ó. Porque na hora que a massa crescer, ela não sai do lugar. Bom, agora é repetir isso vários, colocar na forma. Eu já passei aqui um desmoldante, ó, vou transferir ela para a forma. A gente vai deixar ela fermentar. Aqui, ó. Já já mostro todas modeladas. Deixa fermentar, a gente passa ovo em cima e leva para assar. A gente vai deixar ela para assar. Vamos lá. 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 Vamos lá.